Olá, galera! Aqui é o Shine Original e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o Reag da Vez é a nova música do Mark, que ele lançou aí hoje, do Naruto contra o Pain, né? Basicamente, ali é onde o Naruto morreu, depois daí foi tudo ladeira baixa. Então, a gente vai ter uma nova adaptação nesse momento, né? É uma parada muito foda, de fato, pô. Na época foi sensacional a compaixão semanal, mas que casou com aquela situação da animação meio cagada, né? Meio cagada, né? De fato, não tá, mas na época a gente é burro e acha que o negócio é cagado porque é fluido, né? Então, que bom que com o tempo dava perceber que não era isso, né? Foi muito foda quando aconteceu. O que envolve a simbologia dessa luta ali do Naruto contra o Pain, são personagens inevitavelmente correlacionados com o caso do Jirai, né? Ainda mais que ele tinha acabado de matar o Jirai. É, de fato, um grande ápice pra obra e uma pena é o que o Shimoto jogou essa porra pra ali e que isso não tinha muito mais cara de estar lá perto de um final na minha cabeça do que a forma que aconteceu. Ainda mais porque o que vem depois é só desgraça, né? Considerando a Guerra Ninja e outras coisas um pouquinho antes que eu não tanto, de fato. Mas, enfim, não vamos lembrar desse tipo de coisa. Vamos focar na parte legal, que é essa luta. Vamos ver como é que o Mark preparou? Se ele vai cantar isso sozinho ou se vai chamar outra pessoa pra interpretar o personagem? Veremos aqui. Mas antes de começar, aquele recado de sempre. Se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar. Comente aí o que você deixou da música e do react. Pode trocar esse feedback aí nos comentários. Não se esqueça também de deixar o hype pra ajudar o canal. Sério, ajuda pra caralho cada um que tá deixando esse raizinho aí. Se você tiver aí, usa porque fortalece pra cacete. É de graça, então pode usar. Beleza? Então é isso, pessoal. Sem umas delongas, olha pro react. Bora lá, então. Naruto vs Pain. Naruto Shippuden. Encontro de um ninja destemido. Mark and Fit Okabe. Então, já no título já respondia, né? Eu tava perguntando se ele ia chamar alguém pra interpretar o outro personagem. Teremos aí. Bola de fichar técnica. Edição por Seibert, Thumb por Teaga, Ilustração Shigikunha, Kawa Spotify, Peter Design, Miximaster por Tec, Instrumental por Inside, Letra Marking, Voice por Marking no Pain, olha só. Acho que o Marking não fosse fazer o Naruto. Ele vai fazer o Pain. Na hora. Okabe no Naruto, Black Minato e Nikimou fazendo a Sakura. Então é isso. Sempre que não saia algo focado assim em uma luta específica, isso é bem laço quando acontece, né? O GT+, inclusive. Então, vamos ver o que sai. Começamos já. Cadê você? No momento que a Sakura implora para ele aparecer e ele spawna o Ikonur. Anda, por favor. NARUNA! Nossa, da referência. A música dele. É. Guerrou pó. É a dor. É isso. É isso. Cara, tá muito foda, tá? A gente vai ver que é fundamental essa peça Em terceira presente só mais uma vez Na quarta vez só para garantir Faça as antigas dores parecer insignificância Essa é a gente vai ver Cada pecador, cada nome, cada caminho de bem Obrigado, olha aí Bora Bora O que é isso? Por trás Tá de vasco Eita Tá acabando os caminhos Bonito Tá do lado bonito Tá do lado bonito Tá do lado bonito É maior que a sua A dor que eu sinto Vem que mude Amaldiçoar Só basta quebrar Amaldição Amaldição do ódio Quem será, né? Tua derrota vem pelas minhas mãos Mas voodou o vinte do nada O plano é grande Vocês não vencerão Vale bastante Eu não me importo Golpe mais forte Eu me evaporo Atenção Carroco ver a minha direção Vejo que meu caminho Te treina Terra é explotação Vejo que esse teu caminho Não ando se abenço Que bem bom Virou pedra Não aguentou O poder que teve Não morre Cabe na foda No começo Eu tô com esse poteado E direcionada Me entender E no imobilizado Que atrapalha esse momento Pra um ato desesperado Vim para estacar no fango Ei, moleque, certo, rendo Ei, moleque, certo, rendo Ei, moleque, certo, eu tento É explicar 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 O ponto Você tá bem legal essa adaptação Não tem de distoção Exatamente como a minha Quando eu vi que essa é a única Sair daqui temos Será mesmo? Eu meço Uma, tem que eu mexe outra vez Má de a menina que te amo Destrubo e soltei inteira E batone Batone Eu te faço essa pergunta Heraruto, o Russo, o Ma Quero saber se meu É, né Eu não quero perder Mas tem nenhuma pessoa É Toda doria só de eu me levante Enquanto eu tirarei Para aquela raposa Quanto vermelho Com pilão da Vem a pele inteira Se rasgando Esqueles Se forma Se traz a mim Manda Tá chegando O Ramazumado Esse é o poder Que ele Chega Esse é o poder Que causa A dor Agora só avança Em me Esperando A céu Fria Ó Xinga Tence Tá Tá Cíza Ele tem que te ver É É Muito foda Como o Cristomão Soube Fazer essa luta Na galera É É Um 6.1 E Não pareceu Nada O cara é deslocado. Muito mole. Eu aprendi uma besta em mim, não tinha mais uma opção. Você é meu filho e menos de você eu não esperava. Só você poderia controlar esse poder tão grande com suas mãos. A resposta para esse talpé é não ter a solução. Mas você é a esperança, chance de vitória na rosa. Você pode salvar todos. Naruto da vila na foda. O que é isso? 10, 10. Eu me lembro de ficar escondido, implorando para ter uma chance. E claro, me lembro dos meus mais caídos e das paredes pintadas de sangue. Mas os bonecos eles são muito iguais. Eles são um composto que... Quase que eles são a mesma moeda. Os lados que fizeram a mesma moeda. Enfrentaram os seus animais. Tem mais um barulho. Tem que derrotar o pain com eles. Tem que desculpar, né? Tem que desculpar. Só um jogo que eles fizeram. Tem que desculpar. Tem que desculpar. Tem que desculpar. anderen. Apologidade. Tem que desculpar. Cara, deixa eu falar, muito boa a música, eu curti bastante essa música no resultado final dela, eu achei esse final bem abrupto e pareceu que não sabia como finalizar ela e finalizou de qualquer forma e é isso aí, pareceu bem estranho, tá ligado? Mas que de fato tem que citar essa porra do livro, beleza, mas pô, podia ter encaixado alguma coisinha pra finalizar o som, de modo geral, que por mais que está contando uma história, isso é importante, e ele conta muito bem, não entenda errado, a adaptação é primorosa, e que gostei das rimas que ele colocou, gostei da forma que ele foi encaixando os elementos, a forma como o beat até mudou, uma hora pra outra também, acontece? Mas pô, esse finalzinho aqui podia ser um pouquinho mais caprichado, eu achei estranho como acaba, e aí isso acabou, né, como eu tava falando, o Naruto e o Pain, eles são basicamente muito iguais, como se fossem dois lados da mesma moeda, e caminhos que poderiam colidir e terminar a obra, justamente assim, esse ápice maravilhoso que seria, como falando dos dois, e o Kishimoto, como eu falei mais cedo, conseguiu adaptar muito bem essa luta, é um personagem extremamente poderoso, provavelmente ali, na minha visão, o mais poderoso do todo, por mais que o mangá vende mais um monte de putaria ali pra frente, o Madara e os caralhos, foda-se essas porra, nunca na minha cabeça, se o Kishimoto achou muito bem, é porque o Pain também tem o mesmo olho, então dava pra fazer um roteiro que ele não quis, ele é um personagem que sabia usar esses poderes muito bem, e durante a luta, por mais que o Naruto seja um protagonista, e ele passe por um monte de dificuldade, ainda tivesse vindo um treinamento absurdo, um monte de poder foda, e até derrotou alguns facilmente, tipo o primeiro, e o outro lá, que engoliu mais poder do que contava, não acontece de uma maneira tipo, ah, foda-se, valeu não, você entende por que rolou isso daí, e depois a forma como ele vai lidando com cada um, é muito boa, a maneira como a Hinata ajuda, a maneira como as coisas vão caminhando por um negócio assim, aí tem esse momento da raiva da rabosa liberada, parece que tu tá perdido, surge o quarto Hokage, pô, é um momento muito legal, um ápice da história que termina, evidenciando algo que faltou de colocar aqui na minha visão, era importante ter colocado uma pena que ele não botou, e era o Naruto voltando como um herói, derrotar o Pain com discurso no Jutsu, beleza, ele comecei o Pain, usou o poder absurdo de ressuscitar todo mundo, por isso que eu fiquei falando, ah, ele matou os personagens, é, ele matou, mas depois voltou atrás, então foda-se, enfim, mas pô, ele conseguiu comecei o Pain, a ressuscitar o pessoal, e nesse processo ele acabou morrendo, mas ele trouxe o pessoal que ele matou, confiando que o Naruto era a outra profecia que salvaram, e o Nuno Ninja mudaria a porra toda, e de fato era, enfim, era sobre a profecia, a música terminou ali, mas é uma pena que não teve esse ápice que é o Naruto voltar pra casa, como o herói salvou a aldeia, que é ali pra mim, é uma das mais bonitas da história, então cara, foi uma boa música, mas é uma pena que não teve esse detalhezinho pra deixar ela 100% perfeita, mas de fato, curti bastante o resultado final dela aqui, digo o que vocês acharam aí da música, deixa o like, serve no canal, o rabo pra fortalecer, e espero os seus todos no próximo vídeo, beleza pessoal? Até mais, falou!